Um evento promovido pela Agência Brasil Central reuniu servidores para um momento de descontração e cuidados com a saúde. O evento teve programação especial para os pais que também vão ter que cumprir um desafio. Nós estamos entrando agora com o desafio 90 dias, onde os nossos servidores estão passando por uma bioimpedância, uma avaliação nutricional. E aí ele vai ter esses 90 dias para cumprir uma meta, né? E aí nesse retorno dos 90 dias ele vai ser reavaliado e a gente vai ver aí um comparativo qual foi esse ganho da melhora de vida. Isso tudo com o intuito dele entrar no novembro azul com mais saúde. Durante todo o dia os profissionais do SESI prestaram serviços de orientação, exames e massagens. A gente trouxe a avaliação de bioimpedância para avaliar a massa corporal, massa de gordura, para saber como o pessoal está nutricionalmente e dar uma orientação para enfatizar a prática de atividade física. Trouxemos também o espaço zen, que é um momento relaxante para os colaboradores e estamos trazendo esse trabalho bacana para o pessoal. As atrações ficaram por conta do cinegrafista da TV Brasil Central, Rodrigo Oliveira Alpiano. E teve também o quarteto de clarinetas do Basileu França. O evento teve como objetivo convidar e apoiar os servidores a mostrarem os talentos. A gente está aqui num espaço de comunicação que vários servidores têm também atividades artísticas. Então a gente quer que essas atividades, esses talentos, eles apareçam e que possam também ter um compartilhar, que todos os funcionários possam ter acesso também à cultura, que eu acho que é uma coisa muito importante a gente estar com isso muito vivo no nosso meio. Obrigado. 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 Obrigado.